Salve, salve, família! Bruno, como fazer para tirar o monopólio do dinheiro das mãos do Estado? E qual o grande problema de ser dependente do Estado nesse quesito? Vou até pegar uma frase aqui do economista que eu já citei no podcast, o Hayek. Ele escreveu em 1976, eu não acredito que teremos um bom dinheiro de novo antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é, por algum caminho indireto, introduzir algo que eles não podem parar. E aí eu dei aquele exemplo do pessoal mandando cartas para o Facebook para parar a criação da moeda deles. Como é que você vai mandar carta para o Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin? Ninguém sabe quem ele é. E mesmo que descubra, ele não tem mais influência sobre a rede, porque dá descentralizado. Então, isso é o início do fim do monopólio das moedas. Isso é muito interessante. Você tem várias pessoas dos Estados Unidos, Bill Gates já falou isso, o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos, que o Bitcoin é uma involução. A gente gravou um documentário para a Finclass com o Yuval Harari, onde ele fala basicamente a mesma coisa. Ele diz que o Bitcoin tirou a confiança que as pessoas tinham na moeda dos governos, moeda fiduciária. Só que uma coisa é você viver em dólar, né? O Yuval Harari a gente pagou em euro. E outra coisa é você viver em moeda bosta, como a gente vive aqui em real, que não para de perder valor, pô. Não para. Então, para esses caras terem a opção de alocar parte do que eles têm em termos de patrimônio em um ativo digital escasso, que é um feito tecnológico incrível, porque é difícil ter alguma coisa escassa digital. Eu posso mandar o mesmo e-mail para um milhão de pessoas. Aquele negócio é único. E aquilo tem se valorizado com o tempo, porque é tão escasso que se cada milionário no mundo quiser ter um Bitcoin, não tem como, porque a gente tem uns 50 milhões de milionários, aquilo tende a subir de valor. E o Bitcoin é só a ponta do iceberg de um monte de coisas que estão vindo através de tecnologia de criptomoeda. Então, o começo foi isso aqui, foi criar algo que os governos não podem parar. Porque se o governo brasileiro hoje decidir, sei lá, Bolsonaro vai lá e assina. Ei, por bem, manda o quê? O Bitcoin está proibido, está ok, é isso aí. Pá! O que acontece? O Brasil só perde com isso. Porque alguns negócios fecham as corretoras aqui no Brasil, só que hoje você consegue usar a corretora descentralizada, consegue usar a corretora chinesa, americana, chinesa não, que eles baniram também, que está em Malta, Japão. Então, você só tira aquele recurso do país e transforma pessoas que estavam agindo de maneira pacífica em criminosos, porque tem um Bitcoin. Mas isso não para a evolução. Até porque a tendência agora é que os países passem a aceitar o Bitcoin até como moeda, como El Salvador já fez. É um país muito pequeno, mas é o princípio, né? Começa com um país pequeno, daqui a pouco tem um outro país grande aceitando. Se eu fosse chutar aqui, eu diria, por exemplo, que países que têm moedas muito ruins, como a Argentina, o Brasil, deveriam adotar isso, mas eu acho que quem vai adotar primeiro são aqueles mais interessados em enfraquecer o dólar, como, por exemplo, os russos. Porque hoje, por exemplo, o que é o trunfo do dólar? O trunfo do dólar é que, por exemplo, todo mundo precisa de petróleo, né? E petróleo é sendo negociado em dólares. Então, como todo mundo precisa de petróleo e petróleo é sendo negociado em dólares, todo mundo precisa de dólar. Aí isso faz o quê? Os americanos podem criar trilhões de dólares, aumentam a oferta, dinheiro é como qualquer outra coisa. Só que a demanda é muito alta por dólares. Se o Brasil fizesse dez vezes menos do que isso e aumentasse essa oferta, como a demanda é só nossa e de alguns vizinhos, a gente teria uma hiperinflação, muito dinheiro aqui no país. Então, quando você começa a pensar que essas transações de petróleo, de commodities internacionais, podem ser liquidadas em Bitcoin, se eu fosse um governo que está interessado na diminuição do poder do dólar, eu começaria a oferecer essa transação. Vamos fazer essa transação em Bitcoin? Entendi. Petróleo e Bitcoin. Pois é. Não sei se vai acontecer ou não, mas é uma coisa que está na mesa aí para um dia acontecer. Mas o começo já está aí, cara. É criptomoeda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é. Hoje é a sua chance. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.